O Zé, deixa eu passar a visão pra vocês agora Porque o menor tá, é enjoado, Zé Na moral mesmo, credo, olha eu tô lindo Os cara tá achando que eu cortei o cabelo, Zé Cortei o cabelo não, cara Tá calor pra caramba Mas amanhã o ar-condicionado instalado aqui Mas vai tá como? Online, tá ligado? Mas tamo hoje aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E dessa vez é mais um React of the Inscriptions Hoje a gente vai escutar PPQO, tá ligado? Com a música que leva o nome de Mereço o Topo Junto aí no canal Doug Filmes, tá ligado? Já reagi sobre ele aqui uma vez Ele participou do desafio novamente React dos inscritos Então se você não participou ainda Posta a música no Stories e me marca Lembrando que o primeiro link é o link do som dele Já viu o react aqui Depois você já vai ficar lá no som dele Já comenta que veio por mim Já se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link, meu contato pra divulgação Segundo link, meu canal de vlogs Trifaz, estamos quase bastante inscritos Vem comigo, vamos escutar o som dele Bora ver Tô vendo esses caras achando que errei Copiando o flow que eu sei Cheguei pra fazer diferença Quero meu espaço na cena Quando eles me notam vai ser tentei Mereço o que eu sei Vim com esse flow lembrando James Fazendo a cesta de três Essas mina tão só me cercando Esses caras tão me observando Pra no dia que eu chegar lá Me fingir que tá me apoiando Eu não sou o dono da razão Mas os de verdade Eu sou de confiança Confiança desiste Quando o assunto é cifrão Tecladinho Clipizada também da hora Gostei já Isso só me jogou na lama Nós é a solução E também é o problema Derruba linda esse foco Anda por fogo na cena Me ama nada Eu tô recorrendo de algema Vou querer variedade Pra não me causar problema Pesado Se quiser um pp com acelera Vocês ficam louco Falar que é absurdo Um mulher que é bruto Nesse jogo Caralho, beatizado, hein E é das rimas pro segundo Tá foda esses caras Tão sempre na mesma Sempre falando besteira Arrumando treta Deixa de bobeira Quero dois K de ouro no pescoço Rolex que valham a casa Ter se acostumado com pouco Enjoei agora Eu quero topo Pesado, moleque Tem a moral na letra, hein Tô vendo esses caras Achando que errei Copiando o flow que eu sei Cheguei pra fazer diferença Quero meu espaço na cena Quando eles me notam Vai ser TT Mereço o topo que eu sei Vim com esse flow Leblanc James Fazendo uma cesta de três E é beat demais, mais Essa caidinha ficou da hora Pancada, hein É que o bebê que é bravo É bravo É bravo Esse que é o assunto É o assunto Eles dizem que o bebê que é bravo É bravo É bravo É bravo Da hora Gostei, hein Esse que é o assunto Da hora, da hora Bora comentar pra vocês O que nós achamos do som aí Agora Vem com o papai Mano, já vamos expressar A opinião aqui Sobre o som do PP Caô, tá ligado Então vamos comentar aqui O que nós achamos Eu gostei muito do som Impressionei bastante aí Com o Doug Filme Hits Na questão da produção Do videoclipe, né Sempre tem muita coisa Relacionada a funk E também agora Tem envolvido trap Gostei muito de como foi apresentado O som no dia de hoje Tá ligado Beatizada também Bem malada Bem constante Gosto de uma pancada assim Tá ligado Também algumas caídas E também não dá pra negar Que o mano desenrola Muito, PP Caô Já apareceu aqui no canal Uma vez com o Flow Karim Abdul Jabbar Tá ligado E também agora de novo Moleque é brabo Então primeiro link Na descrição do link Do som dele Quero que vocês vai lá E comenta que veio por mim Porque ficou brabo demais E também não deixe de comentar O que você achou do som Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando soltar aquele jogo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante que você me siga Primeiro link Do som de hoje Segundo link Meu contato pra divulgação Vem divulgar com a gente Terceiro link Nada mais é que o meu canal De vlogs de Free Fire É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo